Preso suspeito da morte de um homem em Doverlândia. Eu vou voltar com o Gabriel, ele volta comigo aqui na tela porque ele vai trazer informações sobre essa prisão, né? E tem detalhes importantes nesse caso aí, né Gabriel? Oi Fred, exatamente, viu? A Polícia Civil já prendeu aí os três envolvidos por esse tiroteio que aconteceu lá na cidade de Doverlândia, que fica ali na região sudoeste, perto da cidade de Rio Verde, Mineiros, Caiapônia. Inclusive, eu estou aqui agora com o delegado, o delegado Ramon Queiroz, que é o delegado responsável lá por aquela região e que já inclusive prendeu essas três pessoas. Eu vou começar perguntando para o senhor porque me parece que era uma festa irregular, não tinha autorização da Prefeitura, nem da Polícia e foi lá que esse tiroteio aconteceu, né delegado? Muito boa noite para o senhor. Exatamente, boa noite. É realmente uma festa de forma irregular ocorreu ali no Réveillon, na virada de ano, na cidade de Doverlândia. Uma festa sem autorização do poder público, seja da Prefeitura ou seja da Polícia Militar, que era responsável, seria responsável pelo policiamento. Então, uma festa que foi feita sem nenhuma autorização, inclusive a polícia está apurando quem foi o organizador dessa festa e ele poderá responder por alguns crimes. Como é que o senhor chegaram nesses três envolvidos, nessas pessoas que estavam ali atirando uma nas outras e que acabou tirando a vida de uma pessoa ali e deixando outras três feridas? Exatamente. Nessa festa, então, feita de forma irregular, houve uma briga entre dois homens ali. Esses homens já tinham tido um desentendimento há um tempo anterior e nesse desentendimento que ocorreu na virada do ano, um acabou sacando uma arma de fogo e efetuando um disparo no chão. O outro envolvido, então, sacou também de uma arma de fogo e disparou contra esse primeiro homem, também acertando ele na perna e acertando diversas outras pessoas, inclusive causando um óbito ali de uma pessoa inocente que estava participando da festa. Eles começaram, então, a investigação, agora esses três estão presos. Exatamente. Após esse fato, a Polícia Civil iniciou as investigações, os autores chegaram a apresentar na delegacia de polícia após passar o período de possível prisão em flagrante, eles deram sua versão sobre os fatos e a Polícia Civil, mesmo assim, representou o Poder Judiciário para que fossem deferidos as prisões preventivas dos três investigados e suspeitos do crime. Então, no dia de hoje, a Polícia Civil deu cumprimento a esses mandatos de prisão. Quantas pessoas tinham ali naquele evento? O senhor tem uma noção da quantidade de público, delegado? Era uma festa com muita gente, mais de 100 pessoas participavam ali da festa de virada de ano e as pessoas que foram atingidas, inclusive pessoas totalmente inocentes, estavam ali para se divertir e comemorar junto com a sua família. Então, foi um óbito ali no local e também três outras pessoas que foram hospitalizadas e estão em estado grave. Agora, o senhor falava também da responsabilização da pessoa que fazia essa festa. Se essa pessoa, claro, ela vai ser identificada, por que ela pode responder? Exatamente. Ela já foi identificada, se trata inclusive de um vereador na cidade do Overland, ele foi ouvido, deu sua versão sobre os fatos e ele pode ser responsabilizado, então, indiciado inclusive por homicídio culposo, porque realizou uma festa sem nenhuma autorização ali do poder público. Essas duas pessoas já tinham, como o senhor disse, uma desavença ali entre eles. Por qual motivo? Seria alguma coisa específica, relacionamento, tráfico de drogas, alguma coisa em específico? O senhor já conseguiu identificar isso? Sim, ambos deram suas versões que esse desentendimento seria devido a um relacionamento anterior que um deles já teve. Então, é um desentendimento que já percorreu algum tempo e nesse dia acabou, então, gerando esse fato mais grave. Eles já tinham a intenção de ir ali para matar um ao outro ou aconteceu por causa de algum desentendimento na festa? A versão deles é que acabaram se encontrando ali, ocasionalmente, na virada de ano, o que então gerou todo esse fato. A Polícia Civil ainda espera finalizar as investigações e responder no final das investigações se realmente foi premeditado ou um encontro ocasional. Como é que está o estado de saúde dessas outras três pessoas, delegado? É, duas delas, inclusive um jovem de apenas 15 anos de idade, levou um disparo de arma de fogo na cabeça. Então, está em estado grave, a Polícia Civil está acompanhando o desenrolar do estado de saúde desse jovem. Outras duas mulheres foram hospitalizadas, uma recebeu um disparo de arma de fogo na coluna, inclusive, mas essas duas mulheres já receberam alta hospitalar. Obrigado, delegado, pelas informações. A gente está aqui, então, Fred, com o delegado da região lá onde aconteceu esse crime, a região de Doverlândia, o delegado Ramon Queiroz. Volto com você aí, Fred. Gabriel, obrigado. Agradeço também ao delegado. Parabenize, né? E ele e toda a equipe por desvendar esse caso e trazer, então, a solução à sociedade. Obrigado.